A todo mundo querendo saber quem são os participantes da nova edição do reality rural mais famoso do Brasil, a Fazenda. E a Record TV Goiás sai na frente e revela em primeira mão o nome de um dos peões. Fred Silveira? É verdade que você vai pra Fazenda? Fazenda? Que Fazenda, homem. Tá maluco? Eu vou é trabalhar, tô indo pra rua fazer pauta. Inclusive, deixa eu ir que eu tô até atrasado, viu? Já tem várias listas circulando pela internet, mas a verdade é que só este homem sabe quem são os escolhidos para a Fazenda 15. Rodrigo Carelli, diretor da atração. Mas vem cá, será que o elenco já tá fechadinho mesmo? E se tiver uma vaga em aberto, quem você gostaria de ver no reality, hein? Duva de pedreiro. Duva de pedreiro? Deixa lá, a gente vai virar lá. O cara da duva de pedreiro é diferenciado mesmo. Gustavo Linho. Por quê? Porque eu gosto dele, sou fã dele. Lembrei que tô bloqueado. João Lucas, a dupla João Lucas e Marcelo. João Lucas seria um famoso, muito bom pra estar lá. Eu não sei, eu sei que tem que ser uma pessoa que tem que ser, ó, fazer o barraco, porque a gente gosta do entretenimento, entendeu? O brasileiro gosta de entretenimento. Então não pode ser calminho, não pode ser aquela coisa assim, tipo, ai, uma plantinha. Não, tem que fazer as coisas mesmo, tem que fazer barraco, tem que causar mesmo. Eu, faça, 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 anima, loqueira. Amigo, quem da Record TV Goiás você gostaria de ver na Fazenda, que você acha que seria um participante, assim, show de bola? Cara, é, por exemplo, a Jaqueline Meme é uma pessoa que ela é muito extrovertida, seria bacana a gente assistir ela lá na, nesse reality, né? O Claudio Silveira, eu, ele é bom. Da Record TV Goiás, quem que você acha que seria um bom participante? Você. Eu? É, você interage bem aí, extrovertido. Eu preferi o Fred, que é mais engraçado. Você participaria da Fazenda? Participaria. É mesmo? Aham. E seria quem ali no jogo, o cara que faz o que ali na casa? Ah, eu queria ser o organizador. O articulador ali. Curitíssimo, cara. O prêmio era seu? Era meu, tudo meu. Se for um milhão, dois milhão, ia gastar com todo mundo aqui da 44. Irmão, você tem pinta de famoso. Você não quer participar da Fazenda 15, não? Meu sonho é participar da Fazenda 15. Papo reto mesmo. E eu tenho certeza que eu ganho, pai. É, sério. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm medo de falar a verdade. E aqui na 44, querendo ou não, a gente é muito sincero, todo mundo unido, mas tem personalidade de falar aquilo que a gente deve falar. Deixa eu ver se você fica bom de fazendeiro. Demorou. Olha aí. Maravilha de Goiás, hein, pessoal? Ô, Matias, tô vendo que você já tá de botina. Você tá preparado já pra ir pra Fazenda, rapaz? Preparado demais, hein. Pronto pra ir pra Fazenda, reality. Não é você, o próximo participante. Vai que é tua. Vamos botular, viu? Próxima edição eu tô dentro. No reality, você seria aquela pessoa que dorme o dia inteiro, aquela pessoa que fica de fofoquinha ou aquela pessoa que foi lá só pra beijar na boca? Só pra dormir, que eu só sei dormir. Só pra dormir mesmo, gente. Dormir é comigo mesmo. Eu ia ser aquela pessoa que movimenta a casa. Faz uma fofoquinha, leva, traz, movimenta. O pessoal gosta disso, né? Faz de tudo um pouco. Faz de tudo um pouco. Vamos ver se ela fica boa de fazendeira. Vamos ver. Ó, rapaz. Vem aí, a Fazenda 15 e você não perde por esperar.